O desporto é realmente para todos, o espírito de competição é visível, a camaradagem e técnica não falham. O Campeonato Regional Norte Indoor de Para-Hockey realizou-se pelo segundo ano consecutivo em Valpaços e em prova estiveram alguns dos melhores atletas de para-hockey da região. Já estão a ganhar? Já? 2x0. Está a correr bem? Está. Minha falta mais hoje para ganhar, mas vamos ter confiança a ganhar. Começa a tornar-se recorrente a nossa presença em Trás-os-Montes, não é só em Valpaços, também em Mirandela e Bragança, porque está a mostrar a sua força Trás-os-Montes, sobretudo completos um bocado mais na sua diferença. Na competição participaram quatro equipas, cerca de 40 atletas portadores de deficiência, que colocaram à prova as suas capacidades de manobrar a bola e o taco de hockey. Hugo joga em casa, frente ao Mirandela, e diz usar a técnica do forte e feio. É preciso uma técnica para o hockey? Qual? Quer explicar? Como é que joga isso? É assim, uma técnica é treinar forte e feio, com a bola conseguida na mão, com a bola não bater com o pé, não é falta. Dentro das suas potencialidades eles são muito capazes, eles conseguem, eu costumo dizer que eles conseguem autênticos milagres e portanto é muito, muito, muito urgente que se dê visibilidade a este tipo de atividades e que se prove que efetivamente eles são pessoas de muito valor. Uma prova onde todos são já vencedores e onde dão mais uma ceticada no preconceito e abrem portas na luta que lhe usa. O desporto, costumo dizer que é um dos melhores veículos de inclusão destas pessoas, muitos deles não teriam a oportunidade de praticar desporto se não fosse através da Andi e Portugal e neste caso concreto do para-hockey, da excelente parceria que temos com a Federação Portuguesa de Hockey. É um momento deles mostrarem as suas capacidades, que é o que nós valorizamos, portanto costumo dizer que são pessoas incapazes, não, eles são pessoas capazes. Não é por acaso que Portugal é bicampeão da Europa de para-hockey em campo. A seleção portuguesa renovou o título em 2017 ao derrotar a Itália na final. O Campeonato Regional Norte Indoor de Para-Hockey foi realizado pela Associação Nacional de Desporto para Desenvolvimento Intelectual, a Federação Portuguesa de Hockey em parceria com a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, com apoio do município de Valpaços.